Abertura Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. O senhor deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência pode ler. Senhor presidente, em exercício do expediente inicial, o deputado engenheiro Samuel Malafaia. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 92ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 10 minutos. Muito obrigado, meu colega, também, de produção de engenharia. Muito sábio e experimentado, Luiz Paulo. Lida e aprovada a ata, passa seu expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o próprio doutor e deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência tem 10 minutos de tempo. Sr. Presidente do expediente inicial, deputado Samuel Malafaia, Sr. Deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sr. Presidente, acabou o primeiro turno das eleições, estamos vivendo o segundo turno das eleições presidenciais e algumas unidades federativas também de governador do Estado, como, por exemplo, em São Paulo, entre outros. Mas o nosso trabalho no Parlamento Fluminense continua. Ontem, o deputado Valdeque esteve presente, fizemos uma audiência pública importantíssima, que começou às 10 horas e se estendeu até às 13 horas, sobre um projeto de lei que está na pauta de hoje e será retirado de pauta, que diz respeito às mudanças que a Emenda Constitucional Federal nos trouxe no sentido da cota-parte de 25% dos municípios, no mínimo, no mínimo, 65%, isto diz a Emenda Constitucional serem atribuídos à parte variável dos municípios e até 35% serem distribuídos entre os próprios municípios, como parte fixa, compreendendo, até 35%, 10% especificamente para a educação. Esta audiência pública não terminou, foi suspensa, porque continuará na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, para que o projeto volte à pauta na próxima terça-feira. E hoje, senhor presidente, nova audiência pública, que começou às 11 horas da manhã, para que, na comissão de orçamento, o Poder Executivo fizesse a sustentação da revisão do PPA para 2023 e da PILOA, que é o projeto de lei do orçamento anual de 2023, também fosse discutido, para, a posteriori, ser votado no mérito as duas peças, o PL da revisão do PPA e o projeto de lei da LOA para 2023. E, nessa audiência pública, com votação, eu apresentei um voto em separado em relação à PILOA de 2023, que complementa algumas questões que eu não concordei com o voto do relator, que foi o deputado Márcio Canella, e que tive oportunidade de discutir com os representantes do governo que aqui estiveram, da Secretaria de Planejamento, o próprio secretário Nelson Rocha, sempre muito presente e cortês, e assinalando a ausência do secretário de Fazenda, que foi anunciado que está de férias, mas se fez representar pela representante do Tesoura, subsecretária. Dito isso, senhor presidente, eu queria fazer algumas observações que me pareceu absolutamente pertinentes, deputado Valdeck Carneiro. Primeiro que o governo tem que assumir os seus atos e não ficar em cima do muro, porque na peça orçamentária foi previsto uma arrecadação de ICMS, deputado Valdeck Carneiro, arredondando de 44,8 bilhões de reais. No projeto de lei que virou lei da LDO de 2023, de forma arredonda, a previsão do ICMS era de 50 bilhões de reais. E por que que era 50 bilhões de reais? E agora virou 44,8. 5,2 bilhões de reais a menos. Não precisa ser muito perspicaz para concluir. É que quando veio a estimativa da LDO, não estava em vigor o decreto 48, 145 de 2022, 2022, exatamente de 1º de julho de 2022, que alterou as alíquotas referentes a combustíveis, telecomunicações, etc., reduzindo-a para 18 pontos percentuais. E o governo coloca que essa é uma questão criada pela Lei Complementar Federal 194, de 23 de junho de 2022. Claro que houve a Lei Complementar Federal, mas a autoridade que cabe reduzir ou não a alíquota de ICMS são os governadores do Estado. E o governador do Estado, no dia 1º de julho de 2022, emitiu três decretos, 48, 144, 48, 145 e 48, 146. E no 48, 145, ele reduziu essa alíquota para 18. Então, a responsabilidade não é só do governo federal, é também do governador. E, senhor presidente, ainda o fez por decreto, por via de consequência, um decreto inconstitucional, porque governador de Estado não pode reduzir alíquotas nem tampouco aumentá-las por decreto, tem que ser por projeto de lei. Tanto é verdade, senhor presidente, Samuel Malafaia, que, passado algum tempo, o governador encaminhou para essa casa a mensagem 31 de 2022, que recebeu o número de PL 6171 de 2022, que está tramitando, mas não veio a pauta. O presidente não trouxe a pauta, sabiamente, porque estávamos no pico das campanhas eleitorais. Então, quero frisar que esta redução de ICMS, esta perda de ICMS de 5 bilhões de reais previstas para 2023, é de responsabilidade do governador do Estado e não da lei complementar federal. Mas ocorre ainda, senhor presidente, que ao longo da CPI que apura as questões relativas ao pagamento da dívida pública com a união do Estado do Rio de Janeiro, nós requisitamos uma estimativa desse valor à Secretaria de Fazenda, de impacto desse valor da redução do ICMS. E o número que veio, baseado, então, na arrecadação de 21, foi de 8,6 bilhões de reais. Então, este orçamento de 23, que em tese a receita e a despesa estão empatando, deputado Valdez Carneiro, podemos ter surpresas adiante e ele ficar um orçamento em vermelho, isto é, deficitário. Então, eu queria chamar a atenção primeiro para esta questão. E, ainda mais, senhor presidente, não sei se vossa excelência se lembra, quando eclodiu a questão do escândalo da Ceperge, foi lá enunciado que a Codim, Companhia de Desenvolvimento Industrial, teria contratado a Ceperge para medir impactos de renúncias de receita no tocante aos incentivos fiscais. Como pode uma companhia industrial, que tem como essa uma das atribuições mais importantes, delegar a Ceperge para contratar terceiros para fazer isso? E não há um número que se possa brincar, porque, vendo a lei orçamentária e as estimativas feitas pela Secretaria de Fazenda, senhor presidente, para 2023, a previsão de renúncia de receita por tempos determinado e indeterminado atingem 20 bilhões de reais. Então, eu queria chamar atenção sobre esta questão. Ainda mais, senhor presidente, vossa excelência há de lembrar da indigitada votação que aqui foi feita, com meu voto contrário da incorporação da UESO ao ERGE. Naquela oportunidade desta incorporação ficou definido naquela legislação da época que a UERGE iria aprovar em seus órgãos colegiados um plano de desenvolvimento institucional prevendo a expansão da oferta de ensino superior na Zona Oeste. Plano que, se houve, ninguém sabe, ninguém viu, porque o parlamento fluminense desconhece e queria até alertar ao presidente da Comissão de Orçamento, deputado Flávio Serafine, que se encontra aqui presente, que cobre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, se realmente ela produziu esse plano de desenvolvimento institucional para o campus da UESO na Zona Oeste. E se não produziu, que produza, porque é um compromisso assumido. Além do mais, senhor presidente, fiz destacar no voto deputados Valdeque Carneiro e Flávio Serafine. Uma questão pertinente, e estou chamando a atenção dos dois deputados, exatamente, são deputados que têm preocupação com a qualidade do serviço público e a justa remuneração do servidor público. Se na piloa de 23, estava incluída o pagamento da segunda parcela da reposição salarial de aproximadamente 6,5%, porque a piloa não deixa claro. e nesta audiência pública nos foi informado que na previsão de gasto de pessoal, o que está disposto na lei da reposição salarial 9.436 de 14 de outubro de 21, que o pagamento da segunda parcela da reposição estaria incluído, porque só para lembrar que esta reposição salarial por lei foi aprovada em três parcelas. A primeira parcela teria que ser paga na ordem de 13% em janeiro de 2022 e foi paga em fevereiro de 2022. Deputado. A segunda parcela, e vou concluir, senhor presidente. Não, senhor, só queria dizer que o senhor já utilizou 15 minutos. Eu vou concluir agora. e a segunda teria que ser paga em janeiro de 2023. E, conforme estamos constatando, está fazendo parte da previsão de gasto pessoal da LOA. E a terceira e última parcela terá que ser paga em janeiro de 2024. Dito isso, termino a minha fala pedindo desculpas à vossa excelência por ter ultrapassado cinco minutos. Tudo certo, deputado. É só deixar os outros também com a possibilidade de esticar um pouquinho. O próximo orador inscrito é o deputado Valdeque Carneiro. Vossa excelência dispõe de dez minutos. senhor presidente, deputado Samuel Malafaia, senhores deputados aqui presentes, deputado Luiz Paulo, que acabou de usar a tribuna, deputado Flávio Serafini, deputados e deputadas que começam a ingressar no plenário virtual, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa e colegas de trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, saudando aqui especialmente a nossa intérprete da língua brasileira de sinais. Deputado Samuel Malafaia, hoje, dia 18 de outubro, celebra-se um dia de lutas em defesa da educação de modo geral e especialmente da educação pública. Em vários lugares do Brasil, nós teremos atos públicos alusivos a essa data. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, hoje, daqui a pouco, a partir das 16 horas, uma concentração na Candelária e depois uma caminhada, uma marcha até a Cinelândia. e, no contexto desses atos, eu quero aproveitar para, em sintonia com a campanha que eu apoio no segundo turno, a campanha do presidente Lula, de cujo programa de educação eu participei, atuando na coordenação da elaboração desse programa, eu quero ressaltar aquilo que me parece ser um conjunto de desafios importantes para a educação brasileira no próximo período. E acho que, para começar a falar sobre isso, é preciso, é preciso de saída, destacar que, antes de mais nada, nós vamos precisar de um governo que pare de atacar a educação e as suas instituições. Pare de tratar de forma agressiva, depreciativa, professores, cientistas, pesquisadores, pesquisadoras, escolas, universidades, institutos de pesquisa, isso é um pressuposto. Não temos que concordar com tudo. Podemos ter divergências, ao contrário, elas são salutares. Entretanto, não se pode imaginar um governo que seja algoz das instituições educacionais, muito menos daquelas que ele deve manter e zelar por seu funcionamento. Isso é um pressuposto. Um outro pressuposto tem a ver com o financiamento da educação e, nesse sentido, tem dois estorvos a serem retirados do caminho do financiamento público da educação. O primeiro deles é a DRU, a desvinculação das receitas da União, que voltou a afetar o orçamento da educação depois da emenda constitucional 93 de 2016, no contexto do governo de Michel Temer, governo ilegítimo, diga-se de passagem. A DRU já tinha sido afastada do caminho do financiamento da educação, porque ela desviava 20% ou até 20% da receita vinculada ao orçamento federal da educação, nós sabemos que é 18%, que a União tem que investir em educação. Desses 18%, a DRU permitia que até 20% fossem desviados para outras áreas. Isso acabou com uma emenda constitucional 95... 59, perdão, 59 de 2009, emenda proposta pelo governo Lula, entretanto, essa emenda foi modificada em 2016, a DRU voltou a afetar a parcela do orçamento federal vinculado à educação, agora não mais chegando a 20%, mas podendo chegar a 30%. É um verdadeiro dreno do orçamento vinculado à educação. E mais grave do que isso, a emenda do teto de gastos, a emenda que congela por 20 anos investimentos em políticas sociais, porque o que está congelado nas despesas da União são as despesas primárias, vale dizer, as despesas com educação, com saúde, com cultura, com ciência e tecnologia, as despesas, portanto, feitas pelo Estado social, digamos assim. As despesas financeiras, com pagamento de juros de serviço da dívida, estas não estão congeladas e não têm limite. Então, temos que se livrar da emenda constitucional 93-2016 e parar de ter esse desvio da receita vinculada à educação pela DRU e também nos livrarmos desta emenda constitucional inédita no mundo. Não há nenhum país que eu conheça o presidente Samuel Malafaia que tenha inscrito na sua própria Constituição um dispositivo para se boicotar no desenvolvimento e no investimento público na área social. Isso dito, eu quero falar de cinco tópicos brevemente. Primeiro, educação infantil. Nosso desafio, deputado Samuel Malafaia, na minha opinião, urgente, urgentíssimamente, nós temos que caminhar para a universalização do acesso à creche, à escolaridade, à escolarização das crianças da pequeníssima infância até três anos de idade. Avançamos no alcance do pré-escolar, ainda temos tarefa pela frente, mas avançamos desde o final de 2000, desde a emenda constitucional de 2009, que aumentou a faixa etária obrigatória para quatro anos de idade, alcançando os quatro e os cinco anos, portanto, parte da educação infantil, mas não podemos mais suportar tantas famílias que não conseguem matricular suas crianças em creches, isso é direito das crianças, é decisivo para o seu processo de desenvolvimento na escola e na vida, estar na escola desde a pequeníssima infância, e, além disso, é muito importante para a empregabilidade das mães trabalhadoras. Então, a universalização do acesso à creche é um plano de médio prazo para que os municípios brasileiros, apoiados pelo governo federal, possam, pouco a pouco, garantir o direito à creche como direito universal para todos e todas. Segundo aspecto, no caso do ensino fundamental, e falo isso aqui há cerca de uma semana, um pouquinho mais, do centenário de Darcy Ribeiro, que se celebra em 26 de outubro deste ano, é muito importante que nós voltemos a ter uma agenda focada no ensino fundamental com educação integral. E, nesse sentido, lembrar de Darcy Ribeiro não é um acaso, não é apenas uma mera efeméride, mas é porque ele ajudou a escrever no Rio de Janeiro uma das páginas mais importantes da história da educação integral do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, acho que um desafio importante é avançar no sentido da garantia progressiva para cada vez mais crianças e adolescentes do ensino fundamental, o ensino fundamental com educação integral. Em relação ao ensino médio, a luta que travamos aqui, Flávio, a luta que travamos aqui para conter esta reforma nociva do ensino médio brasileiro, que é pequeno currículo, que empobrece o currículo da nossa juventude e, sobretudo, da nossa juventude popular, o que não quer dizer que não tenhamos que melhorar, que transformar, que reformular, modificar, modernizar, enfim, o currículo do ensino médio brasileiro, mas não para reduzir as possibilidades de formação, de aprendizagem, de conhecimento, de cidadania para a nossa juventude, sobretudo para aqueles jovens de origem popular, vulneráveis socialmente, que povoam as escolas estaduais do Brasil inteiro, já que as matrículas no ensino médio brasileiro, 86% delas estão no setor público e, predominantemente, nas redes estaduais. Além do fato de que essa reforma do ensino médio tem efeitos colaterais drásticos, como permitir brechas para que os recursos do Fundeb possam custear o setor privado da educação à distância, e, além do efeito colateral drástico também, de desprofissionalizar o magistério, apontando para mecanismos de notório saber, apontando para ruptura de concurso, apontando para contratações terceirizadas de professores, seja na rede pública, seja na rede privada. Bruno Sobral, uma saudação muito especial a você, meu colega da UERJ, aqui presente hoje no plenário, e também da equipe do governo estadual. Um quarto ponto que eu queria destacar, deputado Samuel Malafaia, já vou concluir, no caso do ensino superior, além de tantas questões, retomar o financiamento, interromper os cortes constantes no orçamento das universidades e dos institutos de pesquisa, respeitar a autonomia universitária, sobretudo na escolha dos dirigentes pelas comunidades universitárias, mas também destacar especialmente a questão da permanência do estudante ao longo do seu curso de graduação. Cada vez mais aumentam os casos de estudantes que conseguem ingressar no ensino superior, em instituições públicas, mas não conseguem permanecer, porque não têm recursos para custear o seu transporte, para se alimentar, para morar, porque o Sisu fez isso também, não é, Flávio? O Sisu deu uma amplitude interessante à questão da circulação de estudantes pelo Brasil, mas trouxe desafios novos, como, por exemplo, um jovem, Samuel, que no Amazonas consegue passar para a medicina na Unirio, é uma alegria, é um orgulho, é uma glória, mas sai do Amazonas, vem morar no Rio de Janeiro, tem que morar, tem que pagar contas, tem que comer, então é muito importante que nós avancemos naquilo que nós propomos no nosso programa do presidente Lula, de uma bolsa permanência para segurar recursos mínimos que sustentem e garantam a permanência do estudante ao longo da sua graduação, porque a assistência estudantil, as políticas de permanência têm um quadripé essencial, que é a mobilidade e a nossa luta, aqui, Flávio, a nossa luta pela gratuidade no transporte rodoviário intermunicipal, até hoje ainda não concluída, a mobilidade, a alimentação, portanto, restaurantes universitários são fundamentais, a moradia estudantil, a moradia universitária e também uma renda para que o estudante possa se manter através de uma política de bolsa, de uma sistemática de bolsas. E o quinto aspecto, para concluir mesmo os cinco tópicos que ele é de desenvolver, a questão da valorização dos profissionais da educação. E, nesse caso, entre tantas iniciativas e possibilidades, eu quero falar de uma óbvia. Nós temos, há quase 15 anos no Brasil, uma lei federal que instituiu o piso salarial nacional do magistério da educação pública básica, é uma lei de 2008, 11.738, se não me engano, foi questionada no Supremo Tribunal Federal, mas todos os questionamentos sobre sua constitucionalidade já foram equacionados, o Supremo foi cristalino ao dizer que a lei está em pleno vigor e é plenamente constitucional, então não há mais desculpa nenhuma. Entretanto, quase 15 anos depois da sua entrada em vigor, Samuel, muitos municípios brasileiros e alguns estados brasileiros ainda não cumprem integralmente ou parcialmente esta lei. Então é muito importante garantir o seu cumprimento e avançar, avançar em pelo menos duas direções em relação a essa lei. Primeiro, não apenas estabelecer um piso salarial para o magistério, não apenas estabelecer um terço, como a lei já estabelece, de tempo para planejamento pedagógico, para estudo, para pesquisa dos professores, mas também estabelecer que haja uma garantia de plano de cargos, de plano de cargos nas redes públicas de educação de todo o Brasil, porque ainda hoje em muitas redes públicas, em milhares de redes públicas, os professores são tratados como auleiros, ou seja, dão aulas, recebem pelas aulas que dão, sem nenhum horizonte de carreira, sem nenhum horizonte de progressão, sem nenhum horizonte de profissionalização. E o último tópico, ainda dentro dessa valorização do magistério, na questão da lei, encontrar uma maneira também de garantir a sinalização de um piso nacional para o magistério da educação básica do setor privado também, Flávio, por que não? Por que não pensar nesse desafio? São professores também, atuam também na educação básica, temos que pensar como ter um horizonte também de garantias mínimas, remuneratórias, de carreira, de tempo de planejamento, para todo o magistério da educação básica, seja do setor público, o que a lei já garante, mas ainda vem sendo descumprida, e também do magistério do setor privado. Por isso, quis aqui apontar alguns rápidos tópicos que constituem, a meu ver, alguns dos principais desafios da educação brasileira, que deverão ser equacionados, na minha opinião, no processo de elaboração de um novo plano nacional de educação, que o atual foi abandonado, tanto por Temer quanto por Bolsonaro, ele já vai expirar sua validade em meados de 2024, e o próximo governo terá que, desde o início, deflagrar o processo de elaboração de um novo plano nacional de educação, e nesse sentido, como grande política nacional, como feixe de políticas públicas de educação, tentar equacionar, através das metas, das iniciativas, das estratégias, os elementos que eu aqui declinei como sendo alguns dos mais importantes desafios da educação nacional. Muito obrigado. Viva a educação, viva educadores e educadoras, todos ao ato, hoje, a partir das 16 horas, concentração na Candelária. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Valdeck. O próximo orador inscrito é o deputado Flávio Serafini. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Olá, boa tarde a todas, todos e todas. Boa tarde, presidente, boa tarde, deputado Valdeck Carneiro, boa tarde, nosso intérprete, e boa tarde a todos que nos assistem também pela TV Alérgica. Hoje eu venho à tribuna para nesse dia em que a educação está se mobilizando no Brasil inteiro, cobrar do Estado respostas básicas sobre as condições de funcionamento da rede estadual de educação do Rio de Janeiro. Eu não sei se quem nos assiste sabe, mas em maio desse ano realizamos uma audiência pública e tivemos acesso à informação de que aqui no nosso Estado 18 mil turmas no ensino médio estavam com alguma carência de professor. Nos últimos 10 anos, a rede estadual do Rio de Janeiro deixou de ter mais de 80 mil professores para ter pouco mais de 50 mil. Uma redução de 30 mil professores que se reflete mesmo com toda a hora extra que os professores atualmente vinculados à secretaria fazem, que é chamada de GLP, mesmo com todo o esforço dos atuais profissionais de educação, isso se reflete que nós temos 18 mil turmas com falta de professor. Dois anos após a pandemia, que impactou tanto o processo de ensino e aprendizagem, os estudantes voltam para a escola e não tem professor de matemática, de português, de geografia, de biologia. Isso é um crime contra as nossas crianças, contra os nossos adolescentes. Isso é negar o direito básico à educação no presente e negar a expectativa de um futuro melhor. A gente denunciou esse caso ao Ministério Público e cobrou que o Estado do Rio de Janeiro convocasse os concursados e também que ampliasse a carga horária dos atuais professores com vinculação de 16 horas para 30 horas para ampliar a oferta na rede estadual de educação e sanar o problema da falta de professores. Em maio, a gente se reuniu, ainda em maio, a gente se reuniu com o Ministério Público, com a Secretaria de Educação e com o inquérito civil aberto pelo Ministério Público, a Secretaria de Educação se comprometeu a convocar 600 profissionais, o que só fez no final de junho. Passou julho, passou agosto, passou setembro, nenhum desses professores havia sido nomeado. Somente na semana passada, cerca de 300 profissionais foram nomeados. A carência é de quase 7 mil. São 18 mil turmas sem professor. É uma vergonha o que o governo do Estado está fazendo com a nossa educação. É um desprezo com os nossos adolescentes. É um descaso com os estudantes que hoje frequentam a rede estadual e não têm aula de disciplinas básicas. Mais que isso, o governo do Estado ainda não ampliou a carga horária de nenhum profissional de 16 para 30 horas. Uma lei que a gente conseguiu aprovar há mais de um ano, que demorou para ser regulamentado, o governo enrolou. Hoje já tem uma proposta bem definida para que os professores possam fazer a migração de carga horária, o que é fundamental para desprecarizar a atuação do professor e para garantir que não continuem faltando professores e o governo do Estado se nega a fazer a migração. Fica enrolando, fica empurrando com a barriga. Nós estamos em outubro, o ano letivo está terminando. Quando que o governo vai fazer isso, deputado Samuel Malafaia? Quando que o governo vai fazer isso? Quando acabar o ano, aí vai dizer que vai fazer no ano que vem e aí nós vamos começar mais um ano letivo com falta de professor na rede do Estado? Isso é criminoso o governador Cláudio Castro. Isso é criminoso. Aliás, como também é criminoso, o governo está se apropriando de dinheiro dos professores. Porque na luta para garantir a educação de qualidade aqui no Estado do Rio de Janeiro, no final do primeiro semestre, no último dia de plenário antes do recesso, a gente votou aqui nessa casa um projeto que chegou às 5h30 da tarde. Nós tivemos que prolongar o plenário para ele não se esvaziar para votar aquele projeto que chegou ainda com uma chantagem do governador que não permitiu que a gente fizesse uma emenda que a mudança que o projeto previa fosse só para quem optasse. A mudança se tornou obrigatória para todos os professores de 16 horas para o Estado que passaram para 18, com qual objetivo? De garantir um terço de planejamento. Direito desses professores garantido em ação transitada em julgada que não tem mais recurso para o governo do Estado. Então o governo do Estado para cumprir uma decisão judicial manda um projeto no último dia do semestre às 5h30 da tarde. A gente fica aqui segura o coro vota o projeto e o governo até agora não pagou. Está dando calote em todos os professores de 16 horas desse Estado que tiveram a migração aprovada para 18 e o governo não está pagando. Isso é um absurdo. Isso é mais um desrespeito. Isso está deixando os profissionais de educação doentes, ansiosos, porque têm seus direitos desrespeitados, não sabem se vão ganhar retroativo, não sabem quando vão passar a ganhar o que devem. Eu quero dizer para os professores que vocês vão ganhar retroativo no mínimo desse período em que a lei estadual foi aprovada. Embora o justo é que se receba desde que a lei federal que garantiu um terço de planejamento foi aprovada. E essa é a nossa luta que nós vamos continuar fazendo nessa casa o que nós vamos fazer na justiça para que vocês tenham seus direitos respeitados. Agora, Claudio Castro, agora secretário de Educação, acordem. A educação do Estado do Rio de Janeiro não pode continuar sendo maltratada. Hoje, o Estado do Rio de Janeiro paga o salário mais baixo entre todos os estados do Brasil e ainda desrespeita e ainda desrespeita os seus profissionais de educação e ainda tem carência de 7 mil professores. Para que faz isso? É para sobrar dinheiro para depois mandar para o Cperd? A gente está de olho, a gente está cobrando e a gente vai seguir em cima pela convocação dos concursados, pela migração de 16 para 30 horas, pelo pagamento de um terço de planejamento com essa ampliação que foi para as 18 horas e para que não haja mais no Estado do Rio de Janeiro esse desrespeito ao piso nacional do magistério e essa realidade do salário mais baixo do Brasil. Claudio Castro, você me envergonha com o que você faz com a educação do nosso Estado. Por isso, a gente vai continuar firme aqui na luta dessa tribuna e nas ruas, como hoje, dia de mobilização no Brasil inteiro em defesa da educação pública. Não havendo mais orador ou oradora inscritos, a presidência suspende a presente sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.